Você saberia o que fazer caso precisasse usar um extintor de incêndio? Tem certas coisas que a gente não gosta nem de pensar, né? Ou nunca nem parou pra pensar. Uma delas é o que fazer se o ambiente em que a gente estiver simplesmente pegar fogo. É esperado que na hora em que isso aconteceu, o desespero seja tanto que a gente nem consiga raciocinar sobre como começar a mexer com tudo isso ou como seguir as placas de saída. Existe uma equipe formada pra colocar ordem na casa nesses momentos de pânico. E essa equipe é a Brigada de Incêndio. Nesse caso, o que estamos falando aqui é mais complexo ainda. É Brigada de Emergência. Um projeto que acontece pela primeira vez na Câmara de Campinas, sob realização da Elecamp. É a primeira vez que a gente forma uma equipe de brigada. É um trabalho que começou antes da pandemia. A gente paralisou um pouquinho e retomamos agora. E estamos na fase final, na terceira fase, final da primeira etapa, que é a formação dos brigadistas. O objetivo é a gente possuir pessoas capacitadas, treinadas, pra atuar em uma situação de emergência. Então, o brigadista, na verdade, ele atua tanto na parte de evacuação, de abandono, no auxílio dos ocupantes, no atendimento pré-hospitalar, que é o que a gente chama de primeiros socorros, e também no combate ao princípio de incêndio. Parece fácil, mas não é. O treinamento inclui aulas teóricas que exigem muita atenção aos detalhes e também atividades práticas, que dão todo o suporte, caso seja necessário, além de atuar caso um incêndio comece, também um atendimento de primeiros socorros. Não é treinamento para meros curiosos. Tem que estar realmente afim e disposto a correr riscos. O Tiago se inscreveu para fazer o treinamento de forma voluntária e nos deu a dica. O brigadista é a pessoa que vai atuar auxiliando o bombeiro nas atividades de salvamento, no caso de um incêndio aqui na Câmara. Então, a pessoa tem que estar disposta a, por exemplo, ser a última a sair do prédio. Embora esteja no início do curso ainda, já dá para começar a pegar alguma noção sobre como atuar em situações de risco. É claro que os brigadistas não estarão sozinhos nem desavisados caso algo de urgente assim aconteça. É uma organização que atua de forma organizada. Então, há esse controle de como cada setor vai ser evacuado e como cada setor evacuado vai agir para todo o conjunto da Câmara que saia de forma organizada. É um trabalho em equipe, é um agente multiplicador do bombeiro civil também e, se necessário, no acionamento do serviço especializado do bombeiro militar, eles também colaboram. Para encerrar, a TV Câmara testou os conhecimentos aprendidos em sala de aula. Se começar a pegar fogo agora nesta sala, qual que é a primeira recomendação que você me dá? Corre. Brincadeira. A gente está no início do curso, mas já dá para ter a noção de que a primeira coisa é manter a calma. A segunda é ter esse treinamento organizado de evacuação e ouvir os brigadistas, os bombeiros e procurar a saída de emergência. É isso.